Foste, Foste, se segura que esse negócio vai começar a subir, Foste. Olha! Meu Deus do céu vai travar tudo, meu peixinho é gol. O pior é que ele vai subindo devagarinho, assim como se não quisesse nada, né? É que nem nós que é morando assim, começando devagarinho. Vai devagar. Como se não quisesse nada, depois que é tudo. Depois, na hora que chega ali, ó. Aí, ó. Chega na portinha assim, ó. Resbala o chinelo e schlepe. Não, não, não. Ah, 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 ah. Eu vou ir. 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 Meu amor, esses guri não estão com nada, Zé. Vai descer mais um. Será que eu não estou com nada mesmo? Só a roupa do corpo. Eu hoje usei camiseta, que gravar sem camiseta fica... Fica de frango. Hashtag frango, hein? Ah, chegando, velho. Tendedores de tenderão. Nós chegamos. O negócio é o seguinte, Piazada. Tamo de volta aqui com a fazenda do Spiá. É, ontem a gente... Foi nossa primeira volta nessa montanha aqui que nós fizemos. É brasileira, né? De ruas não tem nada. Nossa montanha brasileira aqui... Cara, que massa, né? Na moral, velho. Então, né, cara? Tava... Tchau, meu Deus do céu. Tava tchau. E é isso aí, cara. A gente construiu ela aí no penúltimo vídeo. No último vídeo a gente deu uma vortinha nela. Bem bonitinha. Bora lá ver o que vai... Bora lá ver o que vai dar naquele barco lá, Zé. Vamos. Só que eu estou sem o Speed Player ativado, Zé. Vamos ali trator, falar para não ter o trator aqui? Certeza. É, eu ia falar, porque eu vou usar Speed Player se nós temos class novo. Se tu está com esse teu laranjão aí, não tem nem porquê. Achei o bergamota. O laranjinho. Olha, irmão, estou só por ti para eu tirar esse teu. Hoje não pode falar, né? Hoje não pode, eu tenho que encarar as bergamotas. Hoje não dá. Me deu um novo. Não, 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 homem. Olha, eu fazia questão de comprar bergamota para ele, homem, depois dessa. Olha, irmão. Não, alemão. Tira a bergamota para ti, alemão, vai. Eu vou buscar as bergamotas para o alemão, mas não faz essa besteira, homem. Ai, ai. Zé. Deixa eu chegar. Onde que tu está me levando? Ah, já estou aqui, já. Poxa, eu estou travado, peraí. Está travado bem aqui. Ah, nem vi. Hoje meu pingue está normal, não estou teleportando igual ontem, Zé. Ah, não está curtinho. Está normal? Está normal. O que é esse aqui? Esse aí, ó. Caraca, Zé, está construindo aqui, olha lá. Ah, é um peixe. É um peixe. Não, não é um peixe. Caraca, que massa, Zé. Eu já tive a hand, é mais bonito para ver, Zé. Ó. É que eu estou cuidando o que vai faltar. Ah, os material. Ó, está fazendo a parte de baixo. Caraca, que massa, Zé. Ah, penso eu que vai menos material com uma montanha-russa, né? Pelo jeito, porque é com a Tiki que já construiu, né? Oh, está botando as pozinhas ali em cima. Aham, depois eu vou botar em ti. Sai fora. Oi, eu perco esse estalete. Olha, está quase pronto. Caraca. Caraca, que lindo, homem. Mano, dá um zoomzinho por cima. Parece um iate. Então. Marquinho do The Forge. Marquinho do The Forge. É igual. Tá adicionando as coisaradas em cima. Tá adicionando tudo, homem. Que massa esse barco, Zé. Que isso. Oh, vive no abacaxi. Do fundo do barco. Ó, bispo, já alcança a quadrada. Eu estou indo para o rio, Zé. Tá indo lá. Caraca. Ai, que massa. Ó. Desce, desce, desce. Vai descer. Trancou? Oxi. Só que deve ter parado. Não terminou de construir ainda, Zé. Não terminou de construir ainda. Passa o dia passado. Ah, precisa de ter sido. Olha lá, ó. Tá fazendo agora o estaleiro dele. Ah, parzinho de baixo para ele poder andar, lá. Bandeira. Bandeira, não. Aquele negócio que é só para o vento, lá. Ah, eu esqueci o nome também. Era... Ah, preciso de ter sido. Ah, ou só pra só pra pra cima ali, aqui. Essa parte lá. Ah, vela, acho que é alguma coisa assim. Acho que é a vela. Pode já botar fogo, né? Aí, agora acho que agora vai, Zé. Agora vai. Caraca, o tamanho do pau saindo aqui. É gigantão, né? Logo vai aparecer a... A vela, a vela. Ó, ó. Mais um para o lado agora. Parece um suporte de microfone. Aham. O que mais que falta para ela? Um... As coisas... Ó! Ó! Ó, tá indo! Tá indo! Acabou! Tá indo! Casada, barquinho. Hashtag barquinho. Lota os comentários aí, porque hoje mereceu, meu. Poxa, será que nós temos que empanhar ali, andar? Não, tá lançando em 21 horas. Como assim lançando em 21 horas? Poxa, não dá nada. Vamos passar o tempo. Passa o tempo. Como assim lançando? Passa o dia, poxa, a noite. É toda hora. O que é que eu faço para trepar nele? Não cheio. Em ti é bem fácil de trepar. Não dá para subir nele, não, Zé? Não sei, Zé. Você vai descer, Zé. Eu acho que não dá de nós andar, ele só vai ser lançado. Não. Olha o barco lançando. Giant, tu falou para nós que era para nós andar. Né? Olha que massa, dentro da água. Olha o barulho, homem. Será que ele vai sair andando sozinho? Pelo jeito, está andando sozinho mesmo. Mas e nós? Não dá para subir nele? Que graça, né, homem? Realmente, não dá para andar nele. Que dó, né? Anda, tipo, tu faz o barco e deixa ele abandonado aqui? Sério? Pois é, qual a finalidade de ter um barco e não abandonar com ele? Sabe que nem eu não usei? Deixa eu passar o tempo aqui agora para ficar dedinho. Ah, para que eu vou usar isso aqui, então? Não, ele vai andando aqui, ó. Vai andando. Vai fazer o quê? Pescar minhoca? Eu acho. E está nevando, Zé. Está nevando, Zé. Agora eu estou triste, cara. Eu estava imaginando que ia acontecer isso aí, Zé. Fomos trollados pela equipe de Giant Software. Ai, vocês estão para me dar uma voltinha com ele depois. Cadê? Ah, não dá mais nem de ir para lá, Zé. Ele está indo para lá e é o fim do mapa, ó. Aqui, ó. Ele não consegue mais ir para lá. Ele está indo para lá, andando. Não, não, não. Será que ele volta depois de 24 horas? Não sei, Zé, se ele vai voltar. Tira, tira a neve. Zé, está construindo outro, Zé. Está construindo outro. Está fazendo outro, Zé. Vai encher de estaleiro no mapa agora? Olha lá. Preciso de tábuas longas, ladrilha e tábua. Vamos botar tudo aqui, ó. Tá, mas ele vai construir um monte desses negócios aí. Vai ter mais um barco aqui, ó, construindo. Pera aí. Vamos botar a tábua longa aqui. O que é essas coisas coloridas? Tecidas aqui? Aham. Coisa colorida. Cheia de cores. Ah, tem que virar. Tem que virar ela aqui. Pera aí. Vira. Aí, beleza. Esse aqui, não sei o que que é. Grande demanda na fazenda rural. Olha ela subindo no... Meu bilhão. Mas é muito retardadinho, né? Aí, ó. Acho que agora vai dar boa. Vamos botar tudo que tem aqui, ó. Vamos aproveitar tudo. Super força ativado por Teco. Teu, Teco? Eu sou. Vai, Teco? Vai, Teco, Teco. Vai, Teco, Teco. Vai, Teco. Vai, Teca, Chaca, Chaca, Chaca. Vaientaca. Ah, não. Deve dar vai, Teca. Vai, Teca. Vai, Teca. Criado na Campanha. Seu aí. Vai, Capri. O rei. Seuא. Essa... Pera que tá fazendo outro mesmo aí, o outro não voltou. Tá lá no meio d'água. Bota de dia, Zé. Hã? Bota de dia, fazendo um favor. Pera aí que eu tô botando umas coisas aqui. Ah, tá. O Nenny pegou um ângulo do estaleiro aqui. Eu ia fazer um schlepe aqui, ó. O Nenny tá passando o tempo aqui pra construir, ó. Passou o dia, passou a noite, passou uma semana. Ó, apesar do estaleiro, eu tô indo embora, hein? Poxa, vem devagarinho. Será que o estaleiro é do style? Piada boa no começo do vídeo. O style é teu, esse estaleiro? É que é um estaleiro. Tem que pedir pra esse estaleiro. Eu vou mandar um atos pedindo pra ele se é o estaleiro é dele. Eu vou pedir depois pra ele. Tá passando, né? Vai passando, vai passando, vai passando, passandão. Vai lá. A hora que ele ir lá pra fora, eu quero tirar uma print. Quer tirar uma print? Ele já vai lá pra fora, já. Será? Aham. Tá boas longas, ele tá precisando. Deixa eu botar isso aqui. Tá boas também, né? Normal. Aham. Vamos colocar tudo que tem aqui, já. Tem que girar essa bagaça aqui. Aqui lá. Fazer. Tem que fazer um girolicóptomo. Tá, 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 tá. Alemão, eu só tô pra tirar esse teu estaleiro hoje. Não dá, tem que colher bergamota. Ai, 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 ai. Tem que rir pra não chorar, né? Tem que chorar pra não rir. Vai descer esse daí? Aham. Ai. Desce, 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 desce. Vai querer ir pra lá não, barco? Grande demanda de corpo de bombeiro. Oxi. Não entendi. Ah, precisa de taba e taba longa. Não tem taba longa. Ah, por isso que não vai pra lado. Ah, isso daqui, ó. Isso aqui que eu te falei que parece o ar-condicionado. Vai aqui em cima. Dá um grau aqui, ó. A porta aqui, ó. Parece um split, ó. Um split. Cinquenta e cinco mil BTO. Aqueles refrigerantes de limão? Nesse lá é esse prate, pai. Esse split eu tô falando dos ar-ons. Ai, ass. Entenda, manda pra fora esse barquinho aí. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. É que eu tô tentando. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá vindo, ó. Agora sim. E o outro barquinho, onde é que foi? Ah, lá pra água, Zé. Isso é mais, né? Eu vou ter que tirar uma foto aqui, ó. Aproveitar o momento. O Stale. Esse aqui é o barquinho do Stale, né? Papiazado que vai. Ô, você travou aí, Zé? Ah, não. É tu que é o roxo. Eu esqueci. Porque eu ia falar que se travar é que eu tô jogando em 4K. Aí tu sabe como é que é, né? Imagina. Puro, pocão, né? Ele dá aquelas congeladas fortes, Pia. Ele pega assim, puc, congela a imagem de um jeito que é... Né? Então? Aqui, ó. Vamos já tirar uma foto. Oxi, eu trepei em cima do quê aqui? Tá quase terminando de construir, bichão, aqui, ó. Olha que bonita a montanha roxa. Caraca. Aham, que legal, Zé. Eu não sabia que ele construía mais de um. Achei que era só um. Pois é. Ele vai construindo, tipo, vários. E, ó, ele agora já tá indo pra frente. Tá pronto já? Ah, Zé. Não, ele vai lançar em 3 horas. Eu acho que eu entendi. Eu acho que ele não volta. Ele fica andando pelo mapa. Ele não vai voltar pra cá. Os que nós lançam vai ficar na água. Aham, e nós vamos... Vai ficar, tipo, como se fosse... É... Vendida. Isso, isso. Tá chuvando aqui, tá, Zé? Ah, esse já vai embora, então. Ah, a gente constrói eles pra vender, alemão. Será que não ganha dinheiro, coisas? Pois é, porque pra construir a gente demora, né? Pois é. Olha que bonitinho, né? Tesão demais, né, cara? Como que é o nome? Estanleiro. Estanleiro. É quem assiste o style. Essa foi boa, essa foi boa. Olha que bonito. E, Zé, ó, outra coisa. A montanha russa em si é só pra nós se divertir, né? Não vai ganhar dinheiro com ela, né? Hum, não. O barco, eu não sei se dá dinheiro ao barco também, Zé. Eu não devia ter essa alguma coisa. E aqui ele já tá construindo outro, ó. Mais um? Se a gente for enchendo de material, ele já vai construindo, ó. Capaz. Ele vai construindo o barco e vai largando a água. Se tu passar o tempo, então ele já vai vindo mais um, daí outro, daí outro, daí outro. Olha lá. Ô, Zé, tenta mandar esse daí pra fora também. Eu consegui. Último, último, é. Vamos fazer mais um. Pra nós ver se vai dar dinheiro, Zé. Só pra nós ver se vai dar dinheiro. Aham. Só pra matar a curiosidade dos gatos. Tem que botar ladrilho aqui. Ladrilho, ladrilho é aquela coisa de lajota, ladrilho? Nem sei o que que é. Ou é de ladrão? Não pode falar isso, homem. Eu esqueci, cara. Ô, desculpa. Gente, que tá pra giro hoje, né? Não dá pra fazer essa piada mais. Desculpa, cara. Não pode mais. Foi mal, foi mal. Desculpa, né? Cheio, nene, pela chapa. Eu esqueci, cara. Eu acho que... Né? Tô uma magoia aqui. Tu vai botando, tá? Aham. Se eu achar aqui ladrilhos... No escurinho com o foxto. Aí, tecido tem que apanhar também, que eu sei. Cadê? Tecido. Mas que que eu sei que tem que apanhar? Vamos passar o tempo agora. Deixa, né? Onde você vai? Passou o tempo. Passou uma semana. Durmo sujinho em casa com dois metros de cama. Ah, não. Lembrei a cor do sofá de cor de linguiça. Mas eu acho que eu tenho a foto do sofá de cor de linguiça. Deixa eu mostrar pra pesado na webcam. Pera aí. Será que dá pra mostrar? Acho que dá, né? Não é besteira? Ó, vendo o sofá com cor de linguiça pesada. A mesma cor de um salamão. Não sei se tá parecendo certo aí. É igualzinho. Aquelas linguiça de... Salamão, tá ligado? Ah, as linguiçinhas passam. Linguiçinha? Aqui no Rio Grande do Sul são só salsichão. Pra pesado que não manja, tá? É o salsichão. Salsichão. É, no Paraná, linguiçinha. Aqui no Rio Grande do Sul é salsichão. Mas é igual, cara. Uau. Vamos tempo. Paxi, tempo! Paxi! Parece que eu tô botando que tá faltando o material aqui. Que material que falta? Vigas de madeira. Uau! Beleza! Eu tenho que parar de ver esse meme do cara que fala Nauri. Eu fico toda hora imitando ele. Eu fico... Nauri! Olha! Tá, viga de madeira. Mas qual que é viga de madeira? Será que é o... É aquele comprido? Não sei. Mas eu botei viga de madeira. Você botou o comprido? Que é esse aqui. Palete, minha fazenda... Ah, esse aqui é ladrilhos. Esse é ladrilho. Esse aqui é... Tábuas. Ah, a ziga de madeira é aquela... Aquela... Eu achei aquela granona. Deixa eu... Pô... Eu só tô no aguardo pra ver ele sair pra fora, tá? Ai, nossa! Desculpa. Mente e desver. Desver essa cena que eu falei agora. Eu fico só pensando besteira, né? Já deu a chave que eu tô falando. Eu tô falando do estaleiro, Zé. Não sei, não. Ele vai vim já pra fora agora, né? O que pouco eu tiro ele pra fora pra te ver? Sai fora. É, ele tirou... Sai fora! Eu coloco de novo pra dentro. Tu que tem que botar ele pra fora ou ele vem sozinho? Ele vem sozinho. Depende da morena, então. Ah, já. Deixa eu ficar de dia aí, Zé. Pra ele aparecer aqui fora. Nossa! Aure saindo, mano! Ah, o bichão saindo, moleque! Que top, velho! É, Zé. Ele vai continuar produzindo, ah. E essa foi, então, a nossa construção de estaleiros. Gente, já tiro a dúvida de vocês, ó. De barcos, né? Dos barcos, estaleiros, tanto faz. Estaleiro é o lugar onde que produz ele, né? Eles estão produzindo barco. Ah, o barco do Stanley, então. E apesar do que achava, ah, dá pra dar com ele. Não, não dá. Ah, e a gente não tem certeza, mas a gente produz ele. Não sei se é pra venda ou se a gente vai ganhar dinheiro de aluguel. Não sabemos, mas eles são lançados em 24 horas, né, Foch? Nem sempre, às vezes até menos. O outro foi em 3 horas. Olha, vai ser lançado já. Cara, lá no menu, não tá escrito sobre isso, será? Deixa eu ver. Não, não fala nada, só fala... Deixa eu lá ver. Olha, vai cair na água. Como é que tá o nome lá, Zé? Ele caiu na água, Zé, a gente não ganhou nada. Resumo de ícones, ele não tá, né? Economia, diversos... Aqui, estaleiro, ó. Mais duas estruturas encomendadas ao seu dispor. Essas duas não podem ser compradas. Mas você ainda pode entregar os recursos pra receber o pagamento. O estaleiro requer vigas de madeira, tábua de metal. Não se esqueça de trazer seu chapéu do capitão. Que legal, você vende mesmo. É 300 mil, homem. Tu vende ele? Eu acho que vende aqui, ó. 300 mil produtos vendidos. Tu ganha 300 mil pro estaleiro, então. Por barquinho. Mas não vale a pena por tudo de material que vai, que você tem que produzir, extrair. Caramba, que gráfico lindo aqui na neve, né? Aham, ficou massa, né? Nossa, que da hora. E fechou o salão, então, né, Zé? Esse vídeo hoje foi construindo os barquinhos com o fastão! Ai, 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 meu... Minhocão. Não pode falar. Desada, se inscreve no canal, ativa o sininho que a gente posta vídeo novo todo dia. Formizão, bebê, né? Antes de acabar, vamos só lá olhar a... Como é que tá... A montanha? A montanha-russa, porque... Tu sabe que tem física da neve aqui no jogo, né? Olha a neve lá em cima, lá, ó. Das plantas, em cima da casa. Olha a neve lá em cima da casa. Então, eu tô bem curioso pra ver aqui na montanha-russa como é que tá. A neve tá com neve. Olha que tesão. Ah, isso é óbvio, né, pai? Isso tem neve. Olha que massa, o trator sejando de neve, Zé. Caraca, Zé. Olha que filé essa neve aqui. Até nas madeiras aqui das subidas, Zé. Que tesão. Nos carrinhos não tem neve. Achei que ia ter. Ah, não. Eu vou ter que dar uma volta antes de encerrar o vídeo. Nem moscando. É mesmo. Tudo cheio de neve. Olha quanta neve, Zé. Isso aqui não vai dar um acidente agora, né? Isso aqui em cima da neve, né? Mas acho que descarrilhar o carrinho não vai acontecer. Não é perigoso, não? Acho que não. Olha aí que filé, né, amigo? Foi disso que o jogo não... Foi disso que o jogo tá igual ao farm 19. Né? Olha lá a neve nas árvores lá. Não sei se tu vai conseguir. Aqui não vai dar pra dar azul. Tantinho até, né? Aham. Vai, vai, vai. O menino acho que agora vai andar. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão. Eu não vi com o vídeo direito nem com o esquerdo. Estás, capitão. Oh, fifio do abacaxi no fulho do mar. Quem? Web esponja, caixa e quarta. Ele expira a água. Quem? Mas é um palhaço, meu. Vamos lá. Você lembra a infância da gente, né? É. Olha lá. Vamos lá. Oi. Olha que filé, homem. A pedrona lá por a neve, homem. Que filé essa vista, homem. Olha. Que tesão, homem. É isso aí, né? Vamos encerrar o vídeo por aí. Engraçadinha. Valeu, mano. Abração pra todo mundo. Por aí tá de volta aqui. Abraça. Fique com Deus. Valeu. Família CrisGamer. Tamo junto. E schlep nós.